todas as suas composições e canções estão nas plataformas não vai tá na verdade não na verdade acho que não sei se você costuma compor também eu deve ter algumas ideias sim né eu tenho no meu celular eu tenho mais de 100 ideias lá então eu digo que as que eu gravei estão nas plataformas então eu tenho aí sei lá uns três álbuns mais alguns singles né tudo lá no bruno vídeo Spotify enfim Deezer em todas as plataformas aí tá manda outra que eu quero ver vai lá dessas mais antigas sim dessas primeiras aí tá legal então vou fazer uma aqui que se chama em todo lugar tentei seguir sem perguntar tentei te ver sem te olhar e quis dizer sem falar tentei ouvir sem escutar tentei subir sem escalar tentei te ver sem acordar e eu posso te dar em todo lugar e eu posso te notar em todo lugar e eu posso te notar em todo lugar Caraca, meu. É uma mais linda que a outra, cara. Obrigado. Mas é verdade. Eu estou falando aqui do Fundo. Sério, gente. Vocês estão ouvindo. Vocês sabem que, para quem não conhece, está na hora de começar a seguir. Então, o Bruno Vidia, em todas as plataformas, inclusive no YouTube. Todas elas têm clipe ou não? Sim, a grande maioria. Tem algumas que não têm clipe, mas tem aquela imagem estática ali que está rolando a música no próprio YouTube. Mas tem várias que têm clipes, tem versões ao vivo também. Tem algumas releituras que eu fiz em versões acústicas das músicas. Então, tem várias coisas lá. Vale a pena. Caraca, você está ouvindo, né, gente? Vocês estão ouvindo. E quando você faz os shows, qual é a música que mais pedem para você? Porque tem uma música que eu sou apaixonado, que se chama Pitaia, mas que não vai cantar agora. Mas eu quero saber, assim, se for Pitaia, você me fala, não, é Pitaia. Então, vai cantar depois, não tem problema. Não, mas é uma música chamada Sol. Sol? Isso, a música Sol, que também é uma música bem importante para mim, assim, acho que fala muito desse, acho que dessa virada de chave que eu dei, assim, de parar de, não de parar, né, mas de deixar de compor, assim, para outros estilos e compor alguma coisa que realmente fizesse sentido para mim, né, inicialmente. E, obviamente, que, como musicista, a gente sabe que quando faz sentido para outras pessoas, aí, de fato, né, a nossa arte acontece. Sim. Então, essa música Sol, você quer que eu... Óbvio, por favor. É muito engraçado isso, gente, porque a gente faz, a gente compõe, na verdade, por um motivo, tal. A gente sentiu aquela coisa naquela hora, tal, pau. Então, a gente sabe a real história da música. E quando essas pessoas, as pessoas ouvem e falam, nossa, tem a ver com a minha história, que é uma história completamente diferente, e fala, cara, tem a ver também. Então, é uma, né, as pessoas viajam e entram na tua música de uma forma que se encaixa, né? É muito louco, é muito legal isso. E até legal que, às vezes, eles dão, eles dão até algum significado diferente do nosso sentido original, assim, né? E essa música aqui eu quero oferecer para uma pessoa também, que é a Gra, a Graziele, é uma pessoa que gosta muito dessa música também, é uma amiga querida minha, está sempre nos shows. Perdão. Até foi engraçado, Ana, que essa música, lá no meio, tem um trechinho que ela é mais acelerada, assim, então tem várias frases. E até eu brinco que, às vezes, eu esqueço minhas músicas, né? E eu fui tocar, a primeira, a segunda vez que eu fui tocar as minhas músicas autorais, assim, num show mesmo, eu vi essa minha conhecida lá e cantando a música inteira, e esse trecho inteiro, eu falei, gente do céu, como assim? É isso, Aluca. Então, eu falei, ô, obrigado aí. Ela virou, eu brinca, a Graziele é meu TP, né? Então, tá ali as letras, quando eu esqueço alguma letra, eu já olho para ela, ela já tá me ajudando. Bom, esse trechinho, então, da música Sol. E já pensou se fôssemos um sol, um simples barco, um mar e o vento, um coração, pouca razão, sem se perder em pensamentos. Respire fundo, encontre a paz, pois o caminho é você quem faz. Enquanto o sol puder brilhar, eu vou fazer o meu melhor. E o que ficou, deixe pra trás, não perca tempo com o medo. Estenda a sua mão, abra o teu coração, peça o perdão, reforce a sua oração. Cultive o pensamento bom, siga seu dom, espalhe a semente do bem. Regue mais, estenda a sua mão, abra o teu coração, peça o perdão, reforce a sua oração. Cultive o pensamento bom, siga seu dom, não deixe seu sol parar de brilhar. Aí eu sempre costumo falar uma frase que é assim, ó. Existe um sol brilhando dentro de cada um de nós. Basta olhar pra dentro e ele estará lá. Caraca! 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 Obrigado.